Olhos de mar, mar sobre nós Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi Feito clarão, varrendo o céu Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi Será que você veio, quando eu sonhei seu rosto? Eu quero estar do seu lado quando o sol sumir Se a nossa vida é meio, um filme de mistério Eu quero estar do seu lado quando o sol sumir E se ele voltar, e se ele não voltar, e se ele apagar Eu sei que o nosso amor Ainda vai existir, ainda vai existir, ainda vai existir Quando o sol sumir E se ele voltar, e se ele não voltar, e se ele apagar Eu sei que o nosso amor Ainda vai existir, ainda vai existir, ainda vai existir Olhos de céu, o céu sobre nós Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi Feito um vulcão dentro de mim Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi Será que é um sonho onde eu te prendo em mim? Te deixo livre no espaço e deixo a noite ir Se seu olhar me veio, flechando o meu corpo Eu quero ser o seu porto quando o sol sumir Quando o sol sumir Se ele voltar, se ele não voltar, se ele apagar Sei que o nosso ainda vai existir Ainda vai existir Quando o sol sumir Se ele voltar, se ele não voltar, se ele apagar Sei que o nosso ainda vai existir Ainda vai existir Ainda vai existir Será que a gente foge Pro outro hemisfério Pro frio polar Pro frio polar Pro frio polar Será que você veio de um futuro bom Só pra devolver meu ó 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 Quando o sol sumir Quando o sol sumir Quando o sol sumir Sente que o nosso amor Amém.